olá amigos do euro turquê então meu nome é cíntia sou a esposa do josé estou aqui para convidar vocês para participar para andar fazer uma viagem no mapa fazer um comboio no mapa para gente conhecer as coisas do mapa que tem no mapa que o josé edita ele faz edição e coloca no jogo para você estar jogando no mapa então quem quiser comprar vai estar o link embaixo também então vocês entram em contato comigo quem quiser estar participando a gente pode marcar o dia e o horário para gente fazer um comboio e fazer um vídeo quem quiser gravar quem quiser também está gravando ao vivo ou gravar normal pode estar gravando eu vou gravar normal quando eu aprender mais eu vou estar gravando ao vivo também então é isso meu nome é cíntia já falei no começo vou passar meu número telefone para vocês entrar em contato comigo daí a gente poder marcar o horário e o dia para a gente estar fazendo uma viagem fazer um comboio na cidade é o meu número é quatro dois oito quatro 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 nove cinco sete nove vou deixar meu telefone aqui embaixo e vou deixar também o link desse ônibus que eu estou dirigindo aqui que ele não faz parte do mapa e vou deixar aqui o link para vocês se vocês quiserem estar jogando com ele e é isso aí pessoal obrigado pela sua atenção obrigado por vocês está vendo um vídeo e que Deus abençoe vocês um abraço good bye